E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vou falar o quão poderosa é a primordial roxa última Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só Para Animes A última faz parte dos sete demônios primordiais e ela é conhecida como a primordial roxa Antes de se juntar a tempesta, nos tempos antigos a primordial roxa era responsável por guardar o portão do submundo Localizado entre o domínio do Lorde Demônio da Gruel e Ruminas Valentini Mas durante uma batalha desconhecida o portão foi destruído Ela costumava lutar com as forças de seu grupo Mas quando ela não estava mexendo com o Lorde Demônio Ela passava seu tempo lutando contra as primordiais Amarela e Branca As três demônios primordiais passaram tanto tempo lutando entre si Que os outros primordiais restantes se referiam a elas como as três demônios Agora como todos sabemos o Diablo acabou entrando no semi-reino para recrutar novos trabalhadores Onde ele as recrutou A princípio ela apenas concordou em conhecer Imuro porque ela estava curiosa sobre que tipo de pessoa ele era Mas depois que ele acidentalmente as descartou como ameaças A primordial roxa ficou bastante intrigada com ele Rimuro até pensou que a primordial roxa era apenas uma garotinha fofa Mas não deixe a aparência enganar você Porque ela é entre as três a mais astuta e sádica dos demônios primordiais A primordial roxa deu sua fidelidade a Rimuro e trouxe com ela 200 soldados demoníacos E dois tenentes demoníacos que mais tarde foram adicionados a uma nova legião liderada por Diablo Chamada de Blacken Numbes Após as apresentações eles se mudaram para o labirinto Onde os corpos foram fornecidos para os subordinados demoníacos da primordial roxa A própria primordial roxa recebeu um tipo especial de corpo de oricalco Que foi criado misturando ouro e aço mágico e majestel O corpo é muito mais forte que aço mágico normal E o ouro permite uma melhor manipulação das filas de partidas Ela passou a possuir o corpo e facilmente se ajustou a um novo corpo físico Que permitiu que ela finalmente evoluísse de um arquidemônio para um demon pi Mas além disso, Rimuro também deu a primordial roxa um nome Nomeando ela, em homenagem ao supercarro Ela recebeu o nome do supercarro última GTR E aumentando assim seu nível de ameaça para o de classe de desastre Até deu nomes a ambos os tenentes Um foi nomeado após o carro Bugatti Verion E o outro nomeado após o carro Pagani Zonda Verion era um demônio na classe duque Que viveu por mais de 4 mil anos E sua força só perde para Moise O duque das cinzas subordinado de Testarosa Com um nível de ameaça de um de classe de desastre mais baixa Então Zonda era um demônio de classe visconde Tendo vivido por cerca de 400 anos E ele tem um nível de ameaça de classe de calamidade Por causa da natureza astuta e atenta de última Rimuro deu cargo de promotora-chefe do ministério público Onde ela trabalha com Roger Um dos goblins anciões Seu trabalho era essencialmente fazer o trabalho de detetive E pegar alguém cometendo o mal em tempesta E às vezes ela também era responsável pela coleta de informações Ou trabalho de interrogatório Agora porque raramente Testarosa estava em tempesta E muitas vezes trabalhava em ingracia O último normalmente entrava em discussões com carreira E tornou-se uma ocorrência diária tão normal Que os cidadãos de tempesta começaram a fazer apostas Ambas discutiam sobre coisas como expedições de criminosos Ou tratamento de suspeitos E às vezes coisas mudanas como itens de menu de comida Ou quem compra as roupas mais decentes E isso é basicamente o que o último normalmente gasta seu tempo Fazendo em tempesta Se o último não estiver discutindo com carreira Ou chateando Diablo Ela estará trabalhando como promotora-chefe Ou às vezes ocasionalmente desafiando o inseto Zegion no labirinto Que ela ainda nunca o derrotou Agora Quando o Império Oriental atacou a tempesta Ela foi encarregada de vigiar a terceira legião De Gábrio Que era composta pelos números verdes E o herói durante a batalha Gábrio e suas forças estavam enfrentando os dirigíveis inimigos E porque Última era uma conselheira da legião Gábrio pediu a ela permissão Para experimentar a habilidade guerreira do dragão Dos dragões Para que eles pudessem usá-la para romper as defesas do dirigível Última hesitou em aprová-lo Mas depois de perceber que se Gábrio e seus homens foram bem-sucedidos Em derrotar os dirigíveis Sem a ajuda dela E se eles conseguissem ficar mais fortes O Rimuru poderia elogiá-la Então ela permitiu Mas eventualmente eles foram sobrecarregados pelos dirigíveis inimigos E o próprio Gábrio até ficou preso pelos disruptores de mana Ele foi removido com sorte E Rimuru deu a ordem para Última se juntar à batalha Então ela foi direto para o dirigível O líder dentro do dirigível era o Major-General Faraga O líder da chamada de voo de combate aéreo Estava comemorando sua vitória porque achava que Gábrio Era o verdadeiro dragão ressuscitado Veldora Mas quando ele virou para o lado Ele viu uma linda garota roxa sentada ao lado dele Isso era claro a primordial Roxa a última E ela conseguiu passar pelos disruptores de mana Esgueirados a bordo do dirigível E encontrou um assento bem ao lado de Faraga Quero dizer Esse é um movimento de bate-papo Ali mesmo Ela se apresentou e perguntou sobre os dirigíveis Como eles funcionavam E até perguntou sobre as forças restantes do Império do Oriente Quero dizer Não é surpreendente porque como eu disse Seu trabalho não era apenas encontrar evidências E trabalho de detetive Ela também era uma inteligência marcial Então é claro que coleta de informações úteis fazia parte do paradigma da missão Faraga ficou irritado com a atitude de Ultima Então ele ordenou que os oficiais voltassem os disruptores de mana para o interior da nave Na esperança de cortar suas magias e matá-la No entanto o que ele não levou em conta foi o tipo de demônio a Ultima Era Ultima é um demônio primordial Então ela não precisa de magias do ambiente Em vez disso ela pode simplesmente produzir suas próprias magias de seu corpo Mas Faraga pensando no trabalho do disruptor de mana Atirou um M1911 que veio do outro mundo E descarregou todas as balas em Ultima Apesar de disparar a arma queima-roupa Ultima Ainda foi capaz de pegar todas as balas na palma de sua mão Como se não fosse nada Vendo isso Faraga tirou sua lâmina mágica E colocou todos os seus poderes na lâmina Para atingir a Ultima Mas antes que a lâmina aterrissasse Ela se teletransportou para trás dele Ultima ficou irritada com suas ações E decidiu que era melhor apenas extrair informações Que ela quer com força E assim a ponte começou a se encher com os sons de balões estourando Enchendo o interior de sangue e deixando os cadáveres sem cabeça E deixando Faraga o último a ficar vivo Em seu desespero Faraga ordenou que os magos sobreviventes No dirigível despejasse toda a sua energia Para invocar um gigante flamejante Um espírito de alto escalão que só pode ser convocado por heróis Mas Ultima simplesmente usou a magia elemental Um inferno congelado para congelar e quebrar o gigante flamejante Ultima ficou entediada Então ela cuspiu Faraga o deixando cair em desespero E antes de sair ela criou o núcleo do abismo Uma magia elemental muito potente Magia elemental criada a partir de mana pura E manifestada em chama negra A chama massiva engoliu o dirigível inteiro E eventualmente se expandiu para o fogo nuclear A magia de destruição final O fogo nuclear Foi tão poderoso que consumiu e transformou tudo em cinzas E se espalhou para os outros dirigíveis também Queimando e consumindo tudo em seu caminho Ela pensou em deixar o Gabriel lá como uma punição Mas ela decidiu tirá-lo de lá temendo que Rimuru pudesse ficar bravo Se ela acidentalmente matasse Gabriel Embora ela recebeu a chance de repreender Gabriel Depois quando Rimuru concordou em deixá-la fornecer algum treinamento Para os dragões Mas de qualquer maneira depois que o ataque inicial do Império Oriental foi interrompido Rimuru realizou a cerimônia de recompensa para despertar aqueles que eram elegíveis Para despertar como verdadeiros lordes de demônios E o Última era um deles Embora ela não tenha recebido nenhuma alma Porque não havia almas suficientes para despertar o trio das primordiais juntas A razão é que Rimuru queria o equilíbrio de poderes entre elas Então o Última só recebeu um novo título como recompensa O título de Lorde Dadou No entanto Rimuru conseguiu algumas almas mais tarde Quando Gai lhe pediu para ele despertar a primordial verde E a primordial azul Reim e Mizarin em verdadeiros lordes de demônios Na verdade foi o Rei da Sabedoria Rafael Que enganou o Gai e pediu-lhe um milhão de almas Usando a diferença que faltava mais de trezentas mil Então o trio de primordiais finalmente recebeu as almas necessárias para despertar Cada uma delas recebeu cem mil almas para evoluir para um verdadeiro lord de demônios E elas finalmente despertaram em verdadeiros lordes de demônios Durante sua luta com o verdadeiro dragão Velgrade Elas só estavam conseguindo lutar contra a Velgrade Graças a inteligência de Testarosa e os conselhos de Veldora Elas foram capazes de descobrir uma maneira de prejudicá-la Elas fizeram isso criando armas com ataques baseados em habilidades como Renata Sakaguchi A Barra de Cheiro E com isso em mente, Ultima criou duas lâminas Que envolveram sua aura demoníaca E essas eram na verdade as mesmas armas que ela desenvolveu para lutar contra Zégeo Apesar de entender como ferir violentamente A diferença de poder ainda era muito grande E elas não foram capazes de derrotá-la Após a batalha com Velgrade O ministério foi agrupado com os outros Para que eles pudessem lançar um ataque contra a capitânia do Imperador Hudra Última junto com Testarosa, Carreira, Benimaru, Shion Soei, Berion, Agera, Esprit e Zonda Foram a equipe selecionada para atacar a aeronave em cima Chegando ao interior da nau-capitânia Eles foram recebidos pelos restantes dos dígitos imperiais Perto da guarda e os quatro cavaleiros do império A Velgrade propôs uma batalha final entre os subordinados de Rimuru e Hudra E Benimaru concordou para que todos fossem designados para os seus respectivos oponentes O oponente de última foi o líder dos quatro cavaleiros da anada Ou também conhecido como o santo da celebração E com suas habilidades no combate corpo a corpo Ele foi considerado um dos lutadores mais fortes do Império Oriental Rivalizando apenas com o Tenente Condor e a Velgrade Ele é um humano que atingiu o nível de um santo O mais alto estágio evolutivo dos humanos Igual a um verdadeiro demônio Ele tem um nível de ameaça de classe de desastre Durante sua batalha, Danrada foi capaz de igualar com Ultima Mas quando ela ficou séria e criou seis pares de asas roxas Para atacá-lo, o vencedor já tinha sido decidido Danrada teria perdido de qualquer maneira Porque Ultima tinha acabado de despertar em um verdadeiro Lorde Demônio E até adquiriu uma habilidade suprema antes da batalha começar Mas isso também foi principalmente graças ao fato de Ultima ter obtido uma habilidade final Antes da luta Chamada de Rei da Morte Venenoso Samael Que lhe deu a capacidade de ver através das fraquezas de vários seres vivos E criar veneno adequado para eles Esta habilidade final tem oito sub-habilidades Que inclui Aceleração do pensamento Percepção universal Haki do Lorde Demônio Manipulação do espaço-tempo Barreira multidimensional E identificação de fraquezas Que lhe permite ver as fraquezas dos alvos Ainda possui a criação de veneno letal Que é capaz de criar qualquer tipo de veneno que ela queira E finalmente O mundo da aniquilação Uma versão super aprimorada do impiedoso de Rimuru Esta sub-habilidade permite que ela mate todas as formas de vida Que não possui uma habilidade final Mas infelizmente Rimuru a proibiu Ela de brincar com essa habilidade Para você ver e imaginar o quão mortal é essa habilidade Realmente é Mas de volta à luta Danada sabia que estava prestes a perder Então Reuniu toda a sua energia para o ataque final Seu ataque Funcionou E no final colapsou Mas quando se transformou em uma das asas roxas que ela criou Já era tarde demais para ele E ele até notou que havia um soco inteiro em seu peito E porque as pontas dos dedos de Última estavam cobertas Com a poderosa toxina criada com a sua habilidade final Danada caiu E estava sucumbindo lentamente ao veneno Antes de morrer Ele ofereceu sua alma e conhecimento para Última Pedindo-lhe para proteger Masayuki Com o qual ela concordou Ela então envolveu seus restos com suas asas roxas Tomando o Danada para sua posse própria O santo agora não era mais nada Mas agora um novo demônio nasceu O Última absorveu Danada e absorvendo assim todas as suas experiências Aumentando suas forças Mas mesmo que o Império Oriental tenha sido derrotado Eles ainda teve que lutar contra o rei fantasma Fedway Que sentiu forças despediçadas E o Manas Mikael Que assumiu o corpo do Imperador Rudra Durante o Alpurgis Foi decidido que Última junto com Verion e Zonda Seriam enviados para o Santo Vazio Dan Margania O domínio de Dagruel Onde lá está a Torre do Céu O portão que está conectado ao Palácio da Estrela Celestial A casa do Rei Dragão Veldonava E os Anjos Quando Fedway e Mikael começaram seu ataque Um grande tremor foi sentido em toda a Dan Margania E quando a Torre do Céu se abriu Dino, Leão, Gracia, Pico e Fem O irmão mais novo de Draguel apareceu Última saiu ao encontro E teve que lutar contra Gracia e Pico Que eram ambas Anjos Primordiais Mas Última estava confiante em derrotá-las Porque as duas tinham apenas 12 milhões de existência Em comparação com a própria Última Que tem um valor de existência de 2.600.700 No entanto, Draguel de repente mudou de tamanho e o extraiu Draguel havia perdido para seu irmão E ele foi de alguma forma convertido para o lado de Fedway Então Última e Verion foram deixados sozinhos Para lutar contra Leão, Dino, Pico e Gracia Mas felizmente Rimuru chegou com reforços E Mikael chegou também E eles foram ordenados a recuar Mas eventualmente Rimuru derrotou Mikael Quando a batalha terminou Última Verion e Zonda foram enviados para Rubérios Para ajudar a Xion que estava lutando contra os gigantes Então, eu estou definitivamente ansiosa Para ver isso no próximo volume Mas de qualquer forma Isso é tudo até agora Sobre a Primordial Roxa Última Até agora E eu não sei porque Mas ela meio que me lembra A Tânia da obra E hoje o Senk Então, eu achei todas as cenas da Última Bastante interessantes E eu estou ansiosa para vê-la Nos volumes futuros da Latinóvel E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Sobre a Primordial Roxa Última Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu like E é isso, pessoal E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau